Música Uma das áreas de lazer mais frequentadas pelo Parnanguara recebeu uma força tarefa da Prefeitura. Serviços de capinação, roçadas, recuperação de brinquedos nos parquinhos foram realizados para melhorar a estrutura e oferecer um espaço mais seguro e agradável para toda a população. A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, colocou cerca de 20 homens fazendo vários serviços no Aeroparque, uma das áreas de lazer mais frequentadas pela população Parnanguara. Com os serviços realizados, o espaço ficou com a grama baixinha, meios fios limpos e pintados, garantindo mais segurança para o fluxo de veículos no entorno do Aeroparque. Além da capinação e roçada de uma área extensa, os funcionários também trabalharam na troca de correntes de cadeiras de balanços dos parques infantis, dispostos em diferentes lugares do Aeroparque, garantindo mais segurança tanto para os pais como para as crianças. Outros serviços necessários nos parquinhos também foram realizados. O encarregado de equipe operacional Laerte Sabino Madeira, que há 17 anos é funcionário público, disse que os funcionários vão manter uma programação intensa para ter o espaço agradável para uso e lazer. A gente tem tentado, na seguida de cada mês, dar continuidade nessa limpeza, principalmente agora que vem o verão. O pessoal vem usufruir muito dos parques, já estão fazendo a reforma dos parques, dos parquinhos, dos brinquedos. Então agora é uma sequência, depois dessa festividade, que a gente vai estar continuamente nessa limpeza do Aeroparque. O Aeroparque é, para muitos, a extensão do quintal da sua casa e é comum verificar o cuidado que muitas pessoas têm com aquela área. O secretário municipal do Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Marcelo Roque, dá dicas de como as pessoas podem ajudar para preservar e manter o Aeroparque um espaço limpo e agradável. Na realidade, a gente está fazendo uma limpeza geral no Aeroparque, colocando mais lixeiras, dando uma atenção melhor no Aeroparque e que a população tenha consciência de jogar o lixo na lixeira, de deixar o nosso Aeroparque com um aspecto bonito. Então, a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo a sua parte, nós estamos fazendo vários trabalhos em toda a cidade, mas principalmente na área de lazer, agora o verãozão está aí, então nós temos que ter um espaço bom e atrativo para a população de Paranaguá. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri